Um mistério. Um mistério. No início da semana passada, um homem foi preso na invasão do loteamento Praia do Amapá. Bem que o loteamento Praia do Amapá agora já está tudo sendo documentado por lá, não é? É o loteamento Praia do Amapá. Só precisa mais de atenção do poder público lá na Praia do Amapá, onde mora a minha amiga Socorro. Boa tarde, Socorro, que acompanha o Gazeta Alerta e o povo do loteamento Praia do Amapá. Acontece o seguinte, pegaram o homem em casa, pegaram o homem em casa, mas não tem nenhum registro do Gil de Mar da Silva Lima nas delegacias, hospitais e nem tem entrada dele no presídio. E sem nenhuma resposta a família está desesperada. Eu imagino, imagina só você tem um parente seu, um ente querido, um filho, um sobrinho, um neto. Chega alguém em sua casa, pega, leva e você não sabe mais notícia. A família está desesperada e tem que ficar desesperada mesmo. Vamos ver a reportagem do bom menino. Cadê o bom menino, o Elio de Moraes? Não, esse aqui não é o Elio, esse é o rapaz da reportagem, não é? Então roda as imagens. Gildemar da Silva Lima, o Aladim, é suspeito de tentativa de homicídio nesta invasão no loteamento Praia do Amapá. A esposa dele conta que na noite da última terça-feira, quatro homens invadiram a casa e deram voz de prisão a Gildemar. Vocês têm mandado pra entrar na minha casa? Ele disse, não, nós não precisamos de mandato. Sim, porque vocês estão levando ele? Aí ele foi e disse, senhor, eu sou do grupo de captura, eu estou levando ele porque ele está sendo acusado, uma tentativa de homicídio, ele mais dois. Eu digo, vocês vão levar pra qual delegacia? Porque eu vou atrás também. Ele disse, não, nós não vamos levar ele pra delegacia, vamos fazer um reconhecimento. Após a prisão do marido, Evanice percorreu todas as delegacias, foi à penitenciária e até mesmo aos hospitais. Depois desta verdadeira peregrinação, ela não encontrou nenhum registro de Gildemar. Mãe dele está pra entrar em depressão, ele é o filho caçula dela. E você como esposa, como é? E eu, meu Deus do céu, como esposa, estou mais arrasada ainda. É meu companheiro há quatro anos. A gente quer justiça, quer que apareça com ele, tem que aparecer com ele, do jeito ou de outro, mas a gente quer ver ele, ou vivo ou morto, mas a gente quer ele. Esta adolescente presenciou os homens realizando abordagens pelas ruas da invasão. Ela conta que algumas pessoas chegaram a ser agredidas. Antes de eu chegar aqui, eles já tinham batido nos meus amigos lá na frente. Chegaram, aí tinha dois que já iam saindo fora, eles mandaram ele voltar. Aí perguntaram se ele conhecia um tal de capetinho ou era neguinho, sei lá. Aí tá, aí eles jogaram a bicicleta deles no chão, aí tiraram o canivete da perna e furaram o pneu deles. Aí começaram a dar uns tapas neles, aí bateram neles, aí mandaram tudo de ir pra casa, que se pegassem de novo aqui, a pedra deles ia ser pior. Na mesma noite, Horácio Gomes também foi abordado pelos homens que se passavam por policiais do grupo de capturas. Quando eu abri a porta, eu recebi uma pistola aqui no meu peito. Ele falou, você é o Aladinho? Eu digo, não, negativo, sou Aladinho, não. Meu nome é Horácio. Ah, você que é o Horácio, sou eu mesmo. Ele falou assim, mas você conhece o Aladinho? Eu digo, não, não conheço o Aladinho. Você não conhece, não, então cala a boca. A segunda delegacia de polícia civil é a responsável pelas investigações. Nossa equipe procurou o delegado, mas ele preferiu não falar sobre o caso.